Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, certo? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal e pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo Tamo aí, né? Mais um dia Eu tava conversando com o Darlan, né? Que é um parceiro meu Ele vende equipamentos, faz manutenção de esteira, trabalha em condomínio Ele pega muito equipamento bom, num precinho, camarada E o que acontece? Eu vou estar indo lá na casa dele Lá no espaço onde ele tem lá o salão, né? Onde ele tem vários equipamentos E vou estar dando uma olhadinha, né? Eu tô indo na intenção de pegar um leg press 45, mas vamos ver lá, né? De repente ele tem algum outro equipamento aí que interesse, enfim Aí eu vou estar dando uma olhada Mas, enfim, já mandei um cafezão da manhã pra dentro E vamos pra lá Meu, quem fez essa arte aqui foi minha mãe Minha mãe é foda Minha mãe faz tudo Ela desenrola tudo, eu fico admirado Ela carpe Ela se precisar rebocar, ela reboca Se precisar levantar uma parede, ela levanta Minha mãe é zica Aí o que acontece? A gente teve que cortar A gente não, né? Minha mãe cortou pra quê? Pra melhorar na parte de iluminação, né? Pra mandar mais sol Principalmente pra esse pé aqui, ó Entendeu? Então você tem que podar ele Pra ele crescer melhor Mais forte Dar frutas, enfim Aí depois eu vou ter que juntar esse mato Jogar ali no quintal E tacar fogo Mas isso aí, ó Essa é a vida de quem mora no mato Isso aqui é o quintal de casa Acho que eu já mostrei pra vocês Mas eu vou mostrar de novo E o que acontece? Minha mãe Já meteu uma hortinha aqui, ó Plantou uns milho Ali tem pé de laranja Pé de... Pé de limão Pé de mexerica Só que eu tô ansioso pelos milhos Eu nem piro muito em laranja Mexica, mas... Nossa, um milhinho assado Meu Deus Mas... É isso aí, galera Vou colocar uma blusa aqui Boa de moto Que é mais rápido Eu acho que daqui lá Eu vou gastar uns 50, 40 minutos Mas... É isso aí E mais tarde vai rolar um treininho, hein? Vou dar um treininho de perna Aê, Juan Você assiste muito vídeo no YouTube? Por que não? Tem que ir no TikTok Tá, então você vai começar a assistir vídeo no YouTube Que eu tenho um canal no YouTube Você vai me fortalecer, né? Você vai aparecer lá no canal Dá um salve pra galera Salve Vou postar, hein? Vou te mandar, hein? Beleza? Você tem um WhatsApp? Tem Tem? Ou você usa mais a sua mãe? Do seu pai? Não sei Meu, eu tenho um celular Você tem lá Não tem celular? Tem Tá boyzão, hein, mano? Você tá com nove anos e já tá com celular Sete Você tá com sete? Caraca, eu fui ter um celular Eu acho que eu tava já com uns 14 anos, sabia? Tá avançado, hein, molecote? Mais firmeza, então Tamo junto, galera Vamos trampar Aí Tem que respeitar a motinha do homem Pega essa estrutura Aí Deu moto ali, então, na 125 do Malfe Troquei umas peças nela Meu, tá zero Zero Já coloquei no seguro também Pra não ter dor de cabeça Pensa que não Fala Ah, vai colocar seguro Vai colocar no seguro moto velha Mas, meu Essas motos o pessoal rouba demais Honda É foda Então não pode moscar, né? Por mais que seja uma moto simples, né? Motão Mas é uma moeda, né? Então não vou ficar moscando Me ajuda pra caraca Tô dando um alô com ela Então ela é importantíssima Putz Foda que eu esqueci o Suporte aqui de celular Eu vou colocar agora Aí, preciso dar um talento aqui Nesse salão Nessa garagem Nessa garagem Isso aqui, ó Uma bagunça Tem muita coisa aqui Que é pra jogar fora Todas as coisas que Eu vou ver se eu consigo render Pra tirar esse montidinho De coisa assim Utilidade Ficar acumulando pra quê, né não? Vídeo dele aqui Vou falar Ah, não Demorou Mas de montar Montar é tranquilo, né? Acho que esse momento aqui tá Tá boa essa máquina, pô É Então, eu tava trocando umas máquinas Tava não, eu tô trocando, né? Umas máquinas lá na academia Eu troquei bastante já Aí eu tô com dois legpress lá Porém, tem um que não tá tão bom, entendeu? Aí eu quero trocar por isso Ah, tá Só isso daqui Tá estourado, né? O resto tá tranquilo, né? Tá vendo? Esse aqui tá ruim Não, aqui, olha Olha, o sacolão tá fazendo aqui em cima Trabalhando bastante, né? Tá, bastante Graças a Deus Ó, deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Esse de baixo quase não gasta Aham Então eu nem vou ver com a roupa Quer ajuda pra colocar? Quer Peace out Eu coloquei Ah Não, eu sei como que é Condomínio É Inclusive na academia Os caras gostam de barulho É, ia ficar mais gostoso Mas é louco A máquina é sensacional Tem que falar dela não Ih, alemão Força Agora tem que empurrar Isso Vamos lá Vamos ter mais no meio Isso, aí Aí, agora sim Afasta mais a perna Afasta mais a perna Aqui, ó Só um pouquinho Aqui, ó Pisa mais aberto É a mesma largura do ombro A mesma largura do ombro E assim, ó Aí, ó Tá melhor Isso A mesma largura do ombro Aí, ó Faz assim, ó Calma aí Sobe 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 Aí destrava Isso, desce Desce agora Ah, não É que não tá dando altura Ele tem que ficar mais a perna Pra destravar Ah, tá, é Não tá conseguindo destravar A prisão E tá Tá dando Foi Ah, aí, ó Deixa eu ver Aqui, ó Pronto, agora faz Agora arruma seu pezinho Lá em cima Afasta o pé Afasta o pé Gosto que o pai te mostrou Isso, aí Deixa retinho Aí sim, monstro Vou trabalhar, tá? Ó Desce Logarzinho Aí, boa Não, sim, não Mas a máquina é boa sim, pô Acho que de bola Mas não É só pensar um pouquinho Isso daqui eu vou tirar fora Aqui, ó Vou tirar fora ali Aham É um parafuso E essa bucha vai aqui Desse lado Eu já deixo debuchado Do lado você tira Não tem que colocar É É, vai ter que desmontar Tem que desmontar E esse daqui Eu deixo fora também É só Eu já mando com As buchas Eu já deixo colocada nele Ah, beleza Tranquilo, garganta Aí, máquina top Vou ficar com ela Meu Preço que ele fez também Sensacional Agora é só organizar Com um brother meu Que ele tem um caminhão Para a gente estar vindo buscar Mas é isso aí Mais uma conquista Para a academia Graças a Deus E a próxima vez que eu mostrei O equipamento Vai ser ele pintado Já no jeito Já Para a galera estar usando Fechou? Tamo junto Valeu aí você que acompanha Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima